Boa notícia que é válida para os 217 municípios do Maranhão. Vou falar com a Valéria Cristina. Olha, Valéria, hoje é a última sexta-feira de abril. Domingo já é 1º de maio e aí já vai chegando aquele jeito de festa junina porque junho tá logo aí e aquele edital que a gente já havia falado foi prorrogado até hoje, né? Exatamente, gente. Nós estamos falando aí, no caso das inscrições para os artistas, né? Participarem do São João do Maranhão, que vai ter esse ano, né? Notícia boa que a gente já tinha até falado aqui. Só que o prazo foi prorrogado. Então, essas pessoas, esses artistas podem fazer a inscrição até as 23h59 de hoje pelo site. A gente, inclusive, colocou o edital com todas as informações lá no nosso site, maismaranhão.com.br, para quem quiser conferir, viu? Então, podem fazer essas inscrições ainda. Isso foi prorrogado. Já essa informação foi divulgada e também as informações que a gente tem é que agora vai ser priorizado aí, no caso, os artistas da região, né? Artistas mais próximos aí da região. Então, para quem ainda não fez a inscrição, não quer perder a oportunidade, vai lá no nosso site, maismaranhão.com.br, confere o edital direitinho e faz a inscrição rápido porque é até as 23h59 de hoje, viu? Muito legal falar de festa junina aqui. Gente, é nossa vida voltando ao normal. Uma grande alegria falar sobre tudo isso. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.